Oi gente, hoje eu trago pra vocês uma receitinha de depilação definitiva Essa receitinha é bem diferente de todas as outras que eu trouxe pra vocês, tá? Então vamos lá preparar porque é bem simples e é bem boa Além de que ela ajuda a clarear, tá bom? As manchas, seja na virilha, que na axila ou nas pernas Onde você for utilizar essa depilação definitiva, ela também clareia Como ela tem limão, não acho recomendável você utilizar ela na luz do sol, tá? Então você faz, utiliza em casa, onde tem sombra E lava bem lavado a região depois Então vamos lá Vocês vão precisar, né, de uma vaselinha, uma colherzinha pequena No caso, se você for utilizar na região maior, você usa uma colher maior Como no caso meu é a região menor, que é tipo virilha ou axila Então eu utilizo uma colherzinha mais pequena Essa depilação, gente, você faz ela 3 a 4 vezes por semana Vai ajudar a cair os seus pelos, os seus pelos nascerem com menos frequência E pra quem tem pelo grosso, vai ajudar a afinar o pelo e a deixar o pelo mais fraco também cair, tá bom? Então a gente vai utilizar uma colherzinha de vaselina Então vou colocar aqui pouquinho Porque me serve próprio pouquinho Também vamos utilizar uma colherzinha de mel Sempre a mesma quantidade de todos os ingredientes E vou utilizar também uma colherzinha de cúrcuma, tá? Açafrão E vou colocar meio limão espremido, tá? Ou até dar consistência aqui, no caso dos nossos ingredientes Aqui, gente, ó, vou misturar Não coloquei muito limão, vai ficar uma pastinha assim, tá? Porque a vaselina, ela é tipo um cremezinho Então fica assim Aí agora é só você passar na região, tá? Essa mistura E vai deixar de 15 a 20 minutos a agir Depois é só você lavar bem lavado, tá? E repetir o processo de 3 a 4 vezes por semana Então essa receita, se você gostou, deixa seu gostei aí E a gente se vê no próximo vídeo Tchau